Hey, censuradas! Hoje eu vou contar pra vocês sobre aqueles filmes lésbicos bem curtinhos que podem ser assistidos facilmente e gratuitamente aqui pelo YouTube mesmo. Eu sei que vocês adoram. Que tal? Se você gosta desse tema, já pode deixar o seu like e aproveitar o vídeo. A primeira dica de hoje é um curto universitário chamado Quando o Sol Se Põe. Ele tem pouco mais de 15 minutos e o final vai surpreender vocês, viu? Porque pelo menos eu não fazia ideia e não esperava que terminasse assim. É o seguinte, o filme mostra os medos e anseios de duas garotas que namoram escondido. Uma delas mora com a tia, que é super assídua na igreja, e a outra parece ter uma mãe bem rígida também. Então elas têm muito medo de se assumirem, de falarem que estão namorando, e elas ficam tentando esconder isso. Mas o problema é que o que elas sentem uma pela outra é tão forte que fica difícil de esconder, sabe? Então, assim, se você olhar pra elas, você já sabe que tem alguma coisa entre elas. É aquela história, né? De quando a gente tá apaixonada, todo mundo consegue notar. E aí, o que vocês acham que vai acontecer pra abalar essa história? Bom, depois que assistirem, voltem aqui no canal e me contem nos comentários se vocês se surpreenderam com o final ou se estavam espertas e já esperavam. A segunda dica do dia é o lançamento de dois vídeos. em 2019, com quase 20 minutos, e que foi publicado em um canal que eu acabei de descobrir. O curto se chama Apartamento, e mostra a história de Luisa, uma garota que tá em um processo de mudança de vida, em meio a uma confusão emocional causada por um relacionamento antigo. Então, nós vamos assistir não só ao seu presente, mas também é flashback do seu passado, enquanto ela tá tentando superar esse relacionamento que hoje em dia só vive na sua memória. Para finalizar, nós temos o filme mais triste de todos e, com certeza, um dos mais difíceis de assistir de todos os curtas que eu já indiquei aqui no canal. E ele se chama Sobrevida. Ele é uma produção universitária lá da Bahia, que foi filmado em 2014, tem cerca de 30 minutos, e fala sobre um assunto muito sério. O filme retrata um momento transformador na vida de Larissa, uma jovem que estava descobrindo a felicidade ao lado da sua namorada, Júlia. Até que, durante uma festa, as garotas se deparam com um rapaz inconsequente, capaz de transformar a realidade delas para o resto das suas vidas. Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer? Olha, eu vou admitir que, nesse curto, eu tive que dar uma pulada em certas partes, porque eu achei muito forte. Por isso, se você for mais sensível, não assista. Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como de costume, eu vou pedir para vocês deixarem like, e, principalmente, para vocês comentarem lá no canal dessas curtas, avisando que vieram aqui pelo Censuradas, tá bom? Falando que eu indiquei para vocês o filme deles, porque isso ajuda muito, muito, muito o canal a crescer, tá bom? E se você ainda não é inscrito, eu estou esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque são três vídeos semanais com temática LGBT. Segundas, quartas e sextas, às 21h. Me segue também no Instagram, que está aqui na tela, e no meu outro canal, chamado Vic Pequinha Atriz, e vai aparecer bem aqui. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho